Vamos falar da confusão agora? Tá pronta a matéria, dona Maristela? Confusão na escola municipal, agora sim, é o lance ali dos guardas civis tacando spray de pimenta, segundo denúncia de professores e subprofessores, não, pais e estudantes. Enche a tela. Adolescentes passando mal. Tudo passando mal. O corpo de bombeiros teve que ser acionado. Pais e alunos revoltados discutem com guardas da GCM. A confusão estava armada. Fomos revoltados, gente. Aí, ó, tá todo mundo revoltado. A polícia militar também foi acionada. Os alunos chegam a carregar uma garota que teria desmaiado. Gente, ajuda ela! A idosa que mora em frente à escola se assustou. Assustou muito, que eu pensei, nossa, será que é esse pai que tá brigando, né? Depois que ele falou, não, é porque aconteceu lá dentro mesmo. Nossa reportagem ouviu algumas crianças que passaram pela situação. Eles ainda estão chocados com a forma que foram tratados. O policial passou assim do meu lado, assim, tacou o spray de pimenta do meu lado, que foi eu e um amigo meu que tá do meu lado, que passou mal. Ele disse que ele tinha quatro homicídios, não importava de matar, tanto faz adulto, adolescente, criança, não importava de matar. E aí todo mundo já começou a entrar em desespero, vontade de chorar, essas coisas. Eu tenho uma amiga que tem ansiedade, ela começou a chorar do nada. A confusão envolvendo a GCM, Guarda Civil Metropolitana, a direção dessa escola, a Escola Municipal Professora Dalca Leles, alguns alunos e pais. Tudo teria começado na hora do recreio. Algumas crianças estariam brincando de lutinha. Só que o clima na escola já estava tenso, porque na semana passada foram mais de três brigas entre alunos. Menina com menina, menino com menino, pessoas de fora vindo pra cá pra ameaçar estudantes, muitas brigas. O clima estava tenso. Por isso, segundo testemunhas, a diretora da unidade resolveu chamar uma equipe da Guarda Civil Metropolitana. Os guardas estavam aqui quando essa brincadeira de lutinha chamou a atenção. A diretora parece que pensou que era uma briga. Nisso, os guardas civis foram até o local. Quando chegaram lá, constatou-se que não era briga. Era confusão de meninos. Filas foram feitas de alunos. E aí, neste momento, começou a gritaria. As crianças e adolescentes estariam agitados por causa do que seria uma confusão. Foi aí que é o que tudo indica. Segundo relatos de estudantes desta escola, um dos GCM, um guarda civil metropolitano, teria pegado o spray de pimenta. Os meninos em fila, meninos e meninas. E ele teria começado a disparar o spray de pimenta contra o chão. E também teria proferido ali palavras de baixo calão, até ameaças. Tudo isso relatado pelas crianças. Quando tudo isso acabou, a confusão passou, os alunos teriam voltado para a sala de aula. Logo, pouco a pouco, um ou outro ia deixando a sala passando mal, sentindo os efeitos do gás de pimenta. Eles foram sendo mandados para a diretoria, até que a diretoria ficou cheia. O que seria indicado fazer? Acionar os pais e acionar o conselho tutelar. Aliás, o conselho tutelar desde o início disso tudo. Só que não foi acionado. Os pais também não foram avisados. A maior parte dos pais só foi saber do que estava acontecendo ali, quando outras crianças que foram saindo da escola iriam avisando as mães e pais dos coleguinhas. Nisso, só por volta de 11h30 da manhã, o corpo de bombeiros foi acionado e chegou aqui para dar atendimento às crianças. Depois também foi chamada a polícia militar. Durante a hora do almoço, até quase duas horas da tarde, vários pais e alunos ficaram aqui, revoltados e cobrando alguma explicação sobre essa situação. Este pai disse que o filho de 12 anos foi humilhado. Me xingou meu filho de lixo. E meu filho não é lixo, não. Meu filho me ajuda muito pela idade que ele tem. Ele me apoia em tudo. A revolta é geral. Para a GCM estar lá na escola, for chamada a entrar na hora do recreio e a gente, um pai, só saber na hora da saída dos filhos, porque ninguém avisaram nada. Só souberam o que estava acontecendo na saída. O Conselho Tutelar aponta que as medidas adotadas pela direção da escola e também pela GCM não foram corretas. Configura, assim, por parte da GCM, um excesso na postura de lidar com as crianças. E aí vamos noticiar o Ministério Público e ficar aguardando o posicionamento do Ministério Público e noticiar também a corrigidoria e aguardar o posicionamento da corrigidoria da GCM. Pois é, e o Branquinho está na guarda. E a gente vai ouvir essa resposta do pessoal ao vivo, hein, Branquinho? Isso mesmo, Silvia. É assim que é feito o jornalismo. A gente foi lá no bairro, ouviu as pessoas que estiveram presentes ali naquele momento. Ouvimos pais, não ouvimos a direção da escola porque ninguém quis falar e agora nós viemos aqui para ouvir a versão da GCM, da Guarda Civil Metropolitana. Inclusive está aqui comigo o Saldanha, que é assessor de comunicação da GCM. O que aconteceu ali? Por que a GCM estava naquele local? E aquela medida do uso do spray de pimenta? Ela está dentro de um procedimento operacional padrão? Boa noite. Boa noite. Então, a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia já estava fazendo ali o monitoramento daquela escola, principalmente em função de brigas na saída e na entrada. E também em função de furtos e roubos na região. Então, a diretora convidou a Guarda Civil Metropolitana para estar fazendo uma palestra. Simplesmente uma palestra para falar sobre o civismo, falar sobre segurança e apresentar o serviço da guarda para todas as crianças e adolescentes. Neste momento, no decorrer da palestra, houve um princípio de confusão no banheiro masculino, onde parte da nossa equipe teve que ir para acalmar os ânimos dos adolescentes que estavam ali. Após serem dispersados, foram para a área onde estava acontecendo a entrevista, naquele momento ali, aquela palestra, e começaram uma nova briga. Naquele momento, os dois que iniciaram a briga, foi tendo um aumento generalizado de até 30 adolescentes brigando. Então, naquele momento ali, foi necessário sim o uso do espalhidor de gás focado para o chão, para não comprometer, principalmente as crianças que estavam perto, que ao todo eram 110 crianças e adolescentes. Porque, veja bem, a gente quer que vocês entendam que separar duas crianças é fácil em uma briga, mas 30, 40, num processo desse, é muito difícil. Eles falam que não era uma briga, que era uma brincadeira de lutinha. Então, realmente era uma briga que estava tendo ali. É isso mesmo, era uma briga que estava acontecendo e nós, como agentes de segurança pública municipal, temos o dever de interferir neste momento. Porque mesmo nesse sentimento de uma lutinha, as coisas podem aflorar e acontecer hematomas. O que a guarda civil não quer? Não quer crianças com pés quebrados, com roxos, com hematomas. Por isso que nós entramos com esse tipo de atitude que está amparado pelo nosso POP, que é o procedimento operacional padrão, que o grande objetivo é fazer com que ninguém saia machucado. E foi o que aconteceu. Após esse período, o corpo de bombeiro foi acionado, porque é um padrão também, para fazer o atendimento onde não foi constatado nenhum tipo de lesão. Então, o que houve hoje, de forma isolada, foi a materialização de todo um processo de monitoramento, confirmando realmente a necessidade desse monitoramento continuar nessa região. Além disso, algum outro procedimento interno vai ser adotado pela GCM para apuração mais a fundo do que aconteceu? Então, todas as vezes que acontecem fatos isolados, a gente tem isso sim como aprendizado, como um novo posicionamento que faz parte. A gente vive sim de aprendizado. Agora, o que a gente, o que a nossa equipe ficou muito assustado é que ao invés de buscarem ter conhecimento, foram buscar ter esse tipo de agressão, esse tipo de conduta. Vimos ali toda a dedicação das professoras, das coordenadoras, da direção, sendo ali totalmente acolhidos para terem conhecimento e não para brigar. Obrigado, GCM Saldanha. Silvia. Branquinho, deixa eu só fazer um complemento aqui. Pergunte ao Saldanha se há uma contrapartida de apoio também do batalhão escolar, porque deveria ser muito mais comum o batalhão escolar estar presente na porta das escolas, ainda mais com tanta denúncia de briga e roubos na frente da escola. Saldanha, Silvia pergunta o seguinte, há uma contrapartida de apoio também do batalhão escolar, que é da Polícia Militar, mesmo esclarecendo que ela é uma escola municipal, né? Isso, sempre que possível, sempre que necessário, tanto a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia quanto a Polícia Militar, elas trabalham sim em parceria. Então não há nenhum tipo de empecilho e eles sempre nos apoiam, sempre estão por perto. Só que hoje, como eu disse, foi apenas uma palestra que teve toda essa movimentação. Então o grande objetivo era esclarecer esses jovens, essas crianças e adolescentes, sobre o serviço de segurança pública. Então isso foi o que aconteceu. Existem outras escolas municipais que estão com esse mesmo perfil ou é um caso isolado? É um caso isolado, porque a Guarda Civil tem sete unidades de comando regional. Então nesse caso específico que nós estamos fazendo esse monitoramento para diminuir ao máximo esse tipo de comportamento, trazendo a paz para a unidade escolar.